Música Salve salve, Gilberto Cruz, Comandade de Cantareira, Brasilândia, ouvintes, poetas de plantão, tudo tranquilo? Estamos começando mais um boletim poesia da hora, vamos ter os abraços poéticos, as dicas culturais e pra fechar eu vou ler um poema E agora vamos de abraços poéticos Eu vou mandar um grande abraço pra toda a minha família e amigos, pra Mara Mendes, pra Nicanor, pra Clarice do Jardim Guarani e pra você Gilberto, pra todos os ouvintes aí da rádio E agora vamos de dicas culturais A minha primeira dica Vai ser Uma amostra de arte que se chama bronze, couro, ouro e sangue Da Casa Triângulo Vai ser a primeira individual do artista Paul Setubar Na galeria Começando no dia 27 vai até o dia 3 A exposição Se chama bronze, couro, ouro e sangue Faz alusão aos elementos que compõem as principais obras Realizadas para amostra, atribuídas Significados a componentes cruciais A formação da história de um país marcado pela promessa de um progresso E principalmente pela violência Em sinapses, que foi de 2015 até 2020 Foi o conjunto de telas feitas com o sangue próprio do artista Olho de ouro e terra vermelha Fala-se de uma camada visceral da vida e da morte e da dor O local é na Casa Triângulo Que fica na rua Estados Unidos, número 1324 Nos Jardins, em São Paulo As visitações começaram no dia 27 e vão até o dia 3 Das terças a sábado, das 11h às 18h Minha próxima dica é a exposição Leonardo da Vinci 500 anos de um gênio no Miss Experiência A amostra é permanente até 9 de maio de 2021 E os ingressos são comprados exclusivamente online Além deles reabrirem a exposição sobre da Vinci para visitas presenciais O Miss Experiência inaugura a experiência instagramável Mona Lisa Illusion Com cenários lúdicos que criam uma ilusão de ótica Quando fotografados de determinados ângulos A atração apresenta cenas inusitadas Inspiradas pelos inventos e elementos icônicos das obras de da Vinci Em nove áreas temáticas, os visitantes têm a oportunidade de conhecer o alcance de toda a genialidade De da Vinci por meio de cerca de 100 obras exclusivas Incluindo máquinas e reproduções em tamanho real Das obras de artes renascentistas de da Vinci Protótipos de seus projetos aéreos e civis Instrumentos musicais, ópticos e para marcar o tempo estudos de anatomia entre outros Na sessão de projeções, 5 vídeos trazendo a história de algumas das principais obras do pensador Como o desenho do homem Vitruviano e a pintura A Última Ceia Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio Também traz a sessão Segredos de Mona Lisa Uma análise da pintura mais famosa do mundo Realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotti Renomeado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte O local é no Miss Experience, rua Vladimir Herzog, número 75, Água Branca, São Paulo A visitação vai estar de 9h05, das terças a domingo, das 10h às 17h Os ingressos a entrada é 30 reais a inteira, 15 reais a meia e no final de semana é 40 reais a inteira e 20 reais a meia a entrada e todas as terças-feiras é grátis E o agendamento prévio tem que ser feito pelo site www.bis-sp.org.br E essas foram as minhas dicas culturais E agora vamos de poema Então vamos lá E esse foi o boletim poesia da hora Eu agradeço por mais uma oportunidade Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau